O programa Ouro Branco, no bloco passado, contou a história da Fazenda Santa Luzia, de Passos, Minas Gerais, e agora desembarca aqui na Agrindos S.A., em Descalvado, no interior de São Paulo, uma das maiores produtoras de leite do Brasil. Mas o que faz da Agrindos uma referência na pecuária leiteira não é só produzir muito leite, é o arrojo, a visão, a aplicação de tecnologia e inovação na atividade. Aqui é produzido um leite tipo A, com certificação de vacas A2A2, para atender aos mercados mais exigentes. E nós vamos contar essa história agora. Eu vejo dois grandes desafios para a agropecuária mundial. A Agrindos fez do desafio da sucessão a oportunidade para construir o futuro do negócio. No nosso processo de sucessão, com as meninas aqui, a gente ganhou muito nessa comunicação, a gente posicionou a marca de uma maneira muito mais moderna, e a percepção do consumidor é visível nisso. Eu fui fazer publicidade e tinha certeza absoluta que eu não ia trabalhar com a Fazenda, que eu sempre gostei muito da moda, já estava no mercado de moda, até que surgiu essa oportunidade de um reposicionamento da Letty, que é a nossa marca. E eu falei, nossa, como que eu não vou estar num projeto que vai realmente reposicionar a marca da minha família, que conta toda a nossa história, e voltei para tocar essa parte do marketing, da comunicação da marca. O leite vive um novo tempo, que vai muito além da produção de um alimento de alta qualidade. Nesse contexto, o consumidor assume o papel de protagonista, e seus anseios passam a fazer parte das estratégias das fazendas. A gente, obviamente, quer atingir mais pessoas, chegar em mais consumidores, estar presente na vida do consumidor, mas fazendo a diferença. Hoje a gente tem esse leite, que é proveniente de vacas a dois a dois, e o feedback que a gente recebe das pessoas, a informação de que, nossa, finalmente posso voltar a tomar leite, que delícia, que sensação boa, eu acho que é o mais legal de tudo. Então, o mais gratificante para a gente, o nosso plano para o futuro, é realmente poder chegar nessas pessoas e fazer a diferença desse jeito, que é produzindo um alimento, sendo consciente com o meio ambiente, cuidando bem das nossas vacas e mantendo essa cadeia viva. E leite é bom com o quê? Com tudo. O grande aprendizado, ele não está nem dentro da porteira da fazenda. No depois da porteira, como a gente se comunica e como a gente posiciona a marca. Isso a gente fez bem. O segundo vai nessa linha da sustentabilidade e da produção sob controle total, rastreadibilidade. Aí eu vejo que a gente tem ainda um amplo potencial de crescimento, sabe, com a fértil irrigação, com a irrigação, com a produção de forrageiras no inverno, né? E essa questão do bem-estar animal, ela está extremamente ligada ao sucesso de uma fazenda de leite. Porque a vaca responde a tudo que você investe em conforto animal. Se alguém me pergunta onde eu devo investir, eu digo sempre, invista em conforto animal. A Agrindos é a terceira maior produtora de leite do país. São mais de 1.700 vacas em lactação mantidas em sistema de fristol, divididas em lotes de acordo com a produção. Além da silagem de milho e dos alimentos concentrados, a dieta conta com forragem verde picada, colhida todos os dias. Eu vou já falar por hectare, que eu acho que é o mais importante, a forma mais importante de a gente poder se comunicar, inclusive com o nosso consumidor urbano. Nós hoje produzimos 40 mil litros de leite por hectare por ano. E a gente sabe que é possível produzir mais, sem impacto ambiental. Olha, eu acho o case do Brasil, do agronegócio, um sucesso tão grande e, por outro lado, tão mal comunicado para a sociedade. As pessoas não falam para a sociedade. Então, o grande desafio que a gente tem se esforçado hoje, na maioria dos fóruns, com essas gerações novas e tudo, é a comunicação com o nosso consumidor. Nós não precisamos mais ficar falando para os convertidos, para os produtores, para dentro do setor. Nós temos que falar com os nossos consumidores. O uso racional dos recursos naturais, aliado às boas práticas de bem-estar animal e a visão atenta às exigências dos consumidores, coloca a Grindos como um modelo de agronegócio no cenário mundial. E nós ficamos também muito satisfeitos com isso, com o prêmio que nós ganhamos no ano passado, na Espanha, que foi o melhor projeto agroindustrial mundial, com o nosso projeto de leite A2. Isso foi reconhecido mundialmente na Espanha, recebemos um prêmio da Rainha da Espanha, e para nós isso foi uma coisa, um marco na nossa história aqui, uma coroação de um trabalho, de muitos anos. Você acaba de conhecer a história de um produtor de leite, pai, que conseguiu superar os desafios da sucessão em busca de um bem maior para a humanidade, reunindo a família para transformar o negócio através de um produto capaz de melhorar a qualidade de vida de milhares de pessoas. E no próximo bloco vamos conhecer um movimento que tem incentivado o consumo de lácteos, trazendo para o consumidor informações e qualificando as fazendas com certificações de boas práticas.